Salve torcedores santistas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacó e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar. Meio campista do Santos desperta interesse do Boca Juniors. O jogador Soteldo, do Santos, recentemente associado ao Corinthians, agora atrai a atenção do Boca Juniors, da Argentina. A notícia foi inicialmente divulgada pela TNT Esportes, da Cidade dos Hermanos, indicando que o clube argentino poderá buscar a contratação do atleta até o final da temporada. O Conselho de Futebol do Boca Juniors manifesta interesse no jogador Santista, mirando a temporada de 2024. Até o momento, não existem propostas ou conversas com o staff do jogador, apenas o interesse inicial. Além do Boca Juniors, outros clubes também demonstraram interesse no meio campista do Santos. No caso do Corinthians, o novo presidente do clube afirmou que o jogador possui o perfil do timão, mas contratar Soteldo pode ser inviável devido a questões financeiras. Atualmente, o jogador recebe 600 mil reais por mês no Santos, e sua permanência é incerta após o rebaixamento do clube. Os salários estão atrasados, e o ainda presidente Andrés Rueda abordou o assunto nesta terça-feira. O Santos planeja uma reformulação total na próxima temporada, visando formar um time mais enxuto para disputar a Série B. O novo mandatário do clube é Marcelo Teixeira, eleito presidente do Peixe pela terceira vez nas eleições realizadas no último sábado, 9. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento trago mais notícias do nosso amado Santos. Fiquem ligados! Obrigado! 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 Obrigado!